Música Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez, a Yasmin da novela das oito. O corpo da atriz foi encontrado esta madrugada. Tinha três facadas e estava num matagal ao lado da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua que faz o papel de Bira, namorado da personagem Yasmin, na novela de Corpo e Alma. O ator foi preso às sete horas da manhã em casa em Copacabana. Um advogado que passou pelo local do crime viu o carro do ator estacionado atrás do carro de Daniela Pérez. Achou tudo muito estranho e informou a polícia. O ator nega que tenha cometido o crime, mas está com um arranhão no braço, o que demonstra que participou de uma luta corporal. O ator Guilherme Pádua está preso na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A atriz Daniela Pérez tinha 23 anos. E agora vamos à Brasília com Carlos Nascimentos para outras informações sobre a renúncia do presidente Collor. Bem, Leilani, com meia hora da sessão de julgamento do impeachment no Congresso Nacional, o advogado de defesa do presidente afastado, Fernando Collor de Melo, José Moura Rocha, leu a mensagem de renúncia do presidente da República, endereçada ao presidente do Congresso Nacional, o senador Mauro Benevides. Imediatamente, a sessão do julgamento do impeachment foi interrompida e o Congresso convocado para uma sessão extraordinária logo mais às 11h30, quando deputados e senadores vão tomar conhecimento oficialmente da renúncia e será decretada vacância do cargo. Vamos agora a novas informações ao vivo com o repórter Heraldo Pereira. Aqui no Salão Azul do Senado é grande a expectativa pela chegada dos deputados federais à Brasília. Para que haja quórum na sessão do Congresso de logo mais às 11h30 da manhã, que vai analisar a carta de renúncia do presidente Fernando Collor, estão sendo convocados agora excepcionalmente deputados federais de Goiás, Tocantins, Minas Gerais e São Paulo. Voltamos agora com Carlos Nascimento. E nós voltaremos aqui de Brasília a qualquer momento com novas informações.